Oi gente! Hoje eu vim mostrar aqui, olha, essa floricultura pra vocês. Eu vim aqui fazer umas comprinhas e vou aproveitar e filmar aqui pra vocês, já pedi pra eles. Então essa aqui é a Peça Jardim, fica na Vital Brasil, na Vila Aparecida. Aqui é uma casa. É, foi uma casa, né? E hoje eles transformaram isso daqui num garden, vamos dizer assim. Eu vou entrar lá e depois já volto filmando pra vocês. E olha por onde eu vou começar pra vocês por esse painel. É um painel pré-montado e aqui tem várias plantinhas. Tem a batata roxa, peperômia, essa aqui deve ser pacová e mais algumas, olha lá, os cingônios, o alfinete, olha aqui ó, rabinho de gato, antúrio, tem até pimenta aqui ó, tem salsa, hortelã, Gostei desse painel. Muito bonito. Pra quem não me conhece, meu nome é Elisabeth, sou criadora aqui do canal e também tem uma página lá no Insta. Deixa eu mostrar outro lado aqui pra vocês. Aqui já é a entrada do Garden. E aqui tem umas, acho que é bromelha, essas bromelhonas bonitas. E aqui essa bancada, não conheço folhagem, viu gente? Aliás, não conheço planta direito não, só sei cultivar. Gosto, adoro cuidar. Olha só essas daqui, que bonitinha. Olha, tem vários tipos. Tem essas graminhas aqui ó, que eu não conheço também. Tem, quem conhece pode ir falando aí. Os beijinhos. Essa aqui deve ser crista de galo. Olha, essa daqui deve ser, essa aqui é orégano, gente. É, orégano. Alecrim, salsa. Então, ela é assim, vários tipos de plantas. Ornamentais e de cheiros. Condimentos. Olha só, tem uma cliente que pediu esses beijinhos aqui pra mim. Aqui só tem, acho que da rosa e da branca. Olha só, mas tem mais aqui atrás de mim. E aqui, e aqui no chão, olha. Tem bastante. Esse aqui são da folha larga. E esse aqui é da folha roxa. Muito bonito. E na hora de plantar, eles me falaram que é bom que não tem pegado... E olha essa que primavera, gente. Ela é... Vária gata. Mini primavera. Vária gata. Olha só que linda. Vocês vão ouvir um barulhinho que tem cliente aqui. Olha só a... Nossa, esqueci o nome dessa aqui. Depois eu coloco, se eu lembrar. Olha só. Olha que coisas lindas, gente. Do céu. Muito bonitinhas. Se eu conseguir mostrar tudo num vídeo só, que eu acho que não, porque eu tô no começo. Olha as 11 horas. Aqui são as árvores frutíferas. E tá lá embaixo. O quintal aqui é bem grande. Aqui já é a parte que tá no sol. Olha só que linda. Quando pega sol, as flores florescem melhor. Olha só que linda. Tem mais aqui embaixo. Essas aqui são calancuei. É, calandivas, né? E das dobradas ainda, olha. Que coisa mais linda. Cravo. Muitos tipos de... Olha aqui. Mais uma primavera variegata. Olha só que linda. Maravilhosa. Olha só. Eu nunca tinha visto a variegata, não. As outras... Aquelas ali eu não conheço. Quem são? Tem uma plaquinha aqui. Vamos ver se fala o nome. De Pradênia. É isso aqui. Então, esse aqui é um guard. Ele é novo. Eu não conhecia. Aqui é a parte dos insumos. Olha. A parte dos insumos. Terra. Carolina Soio. Vassos. Olha só essa daqui, linda. Eu sabia o nome dessa aqui. Agora eu não sei mais. Aqui são os crótons. Mais primavera aqui, ó. Eu vou virar pro lado de cá. Esse aqui eu não conheço, ó. Tem um jeito de ser de uma bromélia. Não sei quem é. Olha só que linda, ó. Vou mostrar aquela planta variegata pra vocês. Olha só. E aqui essas folhagens, que também é aquilo que eu falei. Eu não entendo de folhagem, mas bromélias. Não é o meu forte, as folhagens. Olha só. Tem bastante plantas variegatas aqui, ó. Olha só que linda. É que tá um pouco de sol, um pouco... Olha as lança. Maravilhosa. Aqui tem mais batata ornamental. Lambari. Essa daqui eu não conheço. Eu nunca vi essa daqui, ó. Não sei que planta é essa. Que planta é essa aqui, moça? Você tem o nome? Você sabe o nome? É, porra em branco, peraí. É diferente. Essa eu não conheço. Linda, olha. Isso aqui, pôr um pergolado, vai ficar bonito, né? Fica. Linda, linda, linda. Aqui são outros vasos de primavera, de todos os... Tem vermelha, roxa, laranja. Tem vários tipos de... Mas batata roxa tá em alta, hein, gente? Porque o que tem de batata roxa aqui... Gente, olha essa planta que linda! Vou mostrar pra vocês. Vai pegar um pouquinho da minha sombra. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Olha que coisa. Ali é um botão. E aqui já é a flor aberta. Olha que coisa mais linda. Essa aqui vai abrir também, ó. Ela por dentro é branca. E por fora ela está esse rocheado aqui, ó. Que coisa linda. Olha uma margarida. Eu acho que é. Olha ela aqui toda aberta, ó. Maravilhosa. Se vocês souberam o nome, pode deixar aqui escrito na descrição aqui do vídeo. Columéia. Columéia? Olha que linda! O moço foi perguntar. Quanto tempo tem esse garden aqui? Esse jardim aqui? É. Quarenta anos. Aqui? Nesse local? Eu mudei daqui. Foi o que? Trinta anos? Mas a minha família é toda daqui. Eu morava aqui em cima. Eu nasci. Nossa, eu nunca... E por aqui a Peppa e a Pescola, tudo. Eu nunca tinha visto esse lugar. Vamos continuar aqui. Fiquei conversando com o moço. Agora vamos continuar aqui. Olha quantos buchinhos. Eles agora estão no horário de almoço. Eu tô aqui no horário de almoço deles. Mais primavera. Essa aqui deve ser a primavera... Tem a primavera trepadeira e a primavera em arvoreta. Aqui tem as frutíferas. Aqui tem mais plantinhas. Há uma eufórbia mili. Essa é uma eufórbia também. Olha só. Olha só isso aqui, gente. Olha a coloração. Olha isso. A variegata. Olha que linda. Aí tem essa verde. E aqui tem a variegata dela. Ali tem outro tipo. Como eu já disse, eu não sou muito fã de folhagem, não. Não sou muito... É entendido, aliás. Das folhagens. Olha só. Essa variegata que linda. Olha, nós vamos dar uma volta por ali, ó. Depois a gente vai entrar aqui no viveiro. No outro viveiro que tem aqui. Olha só. Aqui tem beijinho. Olha isso aqui. Quem souber quem que é essa aqui, é um tipo de uma trepadeira também. Eu não conheço. A dedinha... A biquinho. Pimenta biquinho. Olha isso aqui, lindeza. Ela tem a folha meia áspera. Muito bonita. Aqui tem algumas produções. Tem cravo. Mais batata roxa. Peperômia. Olha só as peperômia. Olha que linda essa. Olha isso aqui, gente. Olha aqui. É tudo de rosinha do sol. Olha só. Tudo isso aqui é rosinha do sol. Porto lacária afra. Mais rosinha do sol. Olha essa daqui linda. Aqui tem as crássula ovata. A famosa jade. Esse vaso sai R$ 70,00, gente. Olha a Erika. Essas daqui que é linda. Eu tive dessa já. É bem difícil de cultivar. Eu achei que é difícil de cultivar. Ali tem as rosas do deserto. Olha só que linda. Aqui tem, olha. Isso aqui é terra curtida. Olha só essas folhagens, gente. Olha que linda. Olha cada uma diferente da outra. Ali é lírio. É lírio, não. É íris. Olha, acho que é rabo de gato que chama isso aqui. Essa daqui. Olha quanta mudinha dela. Aqui é o alfinete. Sica. Muito legal aqui. Aqui tem uma área bem escura, bem úmida. E olha só. Essa daqui é... Sombrinha de frade. Sombrinha de freira. Uma coisa assim. Olha essa daqui. Que linda. Toda florida aqui, olha. Muito bonita. Ai, até lá. Olha isso. Varegata. Acho que é fixo. Manacá da serra. Gengibre. Alguma coisa assim. A gente arrisca, né, gente? Olha só. Ali tem peixinho. Aqui a produção deles. Aqui é onde eles plantam. Cultiva. Um lugar sombreado. Com cobertura de... De lona. Olha que lindo isso aqui, ó. É que tem a cigônio. Olha que diferente a folha, ó. Eu acho que é cigônio mesmo. Olha que linda essa folha. Essa folhagem. Maravilhosa. É muita coisa pra mostrar, gente. Muita coisa pra mostrar. Olha, aqui tem algumas espadas. Aqui tem a... As plenium. Olha só que linda. Aqui tem... Essas daqui que é a... Buquê de noivo. Peperômia. Olha essas folhagens, gente. Maravilhosa. Olha a Pacovale no fundo. Comigo ninguém pode. Olha essa folha aqui. Esse aqui o Samuel mostra muito dessas plantas aqui, né? É... A coleção dele é grande. Dessas daqui. Olha só. Que maravilha. Um pouco claro aqui, né? Por causa da luminosidade. Por causa da luminosidade. As Pacová. E acho que vão soltar a flor, porque... Olha lá. Tá com umas folhinhas diferentes aqui pra soltar a flor. Olha essas daqui. Olha essas daqui. Olha a folha dessa daqui, gente. Olha que diferente. Olha quem souber o nome também, por favor, viu, gente? Sem preguiça. Pode colocar o nome dessas plantas, porque eu não conheço. Eu conheço. Não sei o nome. A peixinho. Olha essa daqui. Essas frutinhas. Olha as rosinhas do sol. Que coisa mais linda. Peperômia. Essa aqui é uma era. Olha. Se não for, vocês me corrigem. É variegata. Essa peperômia eu tenho. Aqui é outra era. Aqui é tapete persa. Olha isso aqui, gente. Linda. Muito bonita. Tostão, né? Tostão variegata. Rosa. Aí, outra tostão. Olha só. Tô contra a claridade. Aqui, gente, olha só. São as sementeiras. E aqui são só mudinhas de... Acho que peixinho, né? Lambari. Peixinho. Ah, ou lambari. E eles cortam as pontas das folhinhas. Por quê? Pra estimular a raiz. Porque com a folhinha inteira, ela... Ela puxa mais energia. E eles cortando as pontinhas das folhas, Ela estimula a raiz dessa planta. Que legal, né? Vivendo e aprendendo. Olha só. Aqui tudo é cultivo pra depois ir pra loja. Então, aqui tem... Olha o que é mais aqui, ó. Aqui tem as variegata. Essa aqui eu tenho. Ganhei da Carlinha. Uma dessa. Olha quanta... Tostão rosinha. Ai, que lindo. Agora aqui é a parte das suculentas. Olha só. Aqui é tudo... A maioria aqui é cultivo. Que eles estão cultivando pra ir pôr pra loja. Mas também vende. Olha só. Olha que linda. Essa eu tenho também. Olha a capitela daqui, gente do céu. Traz atenção. Olha isso. Mais beijinho. Acho que é beijinho essa daqui. As dedinho. Dedo de moça. As ripsalhas. E ali é mais cultivo de outras plantas que estão em recuperação. Muito legal. Muito gostoso aqui. Tostão tem bastante, ó. Essa graminha aqui. Não sei se é graminha. O que que é. Ela é um caule. Olha só. Muito interessante. Doze reais. É aralha. É o nome dessa planta. E olha só, gente. Acho que esses... Lambari, o peixinho. Não lembro agora. Olha o trevo. Eu acho que elas estão em alta. Porque... Olha quanto que eles têm aqui plantado. Acho que sai bastante aqui. Ele e a batata roxa, gente. O que tem de batata roxa. Olha só. Muito gostoso aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Compartilhe. Comente. Plantas que eu passei aqui. Que eu não sei o nome. Vocês podem estar deixando o nome. Tá? Porque a gente não sabe tudo, não. A gente aprende com vocês também. Então... Ficam aqui com essa imagem linda aqui, ó. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!